Na aula passada, vimos que muitas crianças crioulas listadas nos registros de compra e venda do tráfico interno poderiam ser, na verdade, crianças africanas. Existem alguns motivos que levam a esta suposição. O primeiro deles é que, nos tempos coloniais, a palavra crioulo não significava nascido nessa terra, em oposição ao nascido no estrangeiro. Quando consultamos o dicionário, vemos que existem outros significados para a palavra crioulo. Segundo o Wais, além do sentido natural da terra, outro significado do termo crioulo é adotado, que desde pequeno foi criado numa casa. Em sua origem, a palavra teria mais relação com a criação e formação cultural da criança do que com o local de nascimento. O dicionário da língua portuguesa afirma que crioulo surgiu da palavra cria. Tratava-se de pessoas criadas na terra. É o que explica o historiador Charles Stewart. O termo português crioulo deriva de cria, significando criança recém-nascida, mas também uma pessoa sem família, sem meios materiais. A palavra contém insinuações de domesticável. Outros historiadores verificaram que o termo crioulo começou a ser usado ainda na África, para identificar os africanos que já falavam a língua dos traficantes europeus e entendiam um pouco de sua cultura. Eram comerciantes que intermediavam a venda dos escravos ou faziam a captura dos africanos para vendê-los aos portugueses. No Congo e em Angola, este processo de criolização teria começado com a influência das missões católicas que convertiam grupos de africanos e ensinavam o português a eles. Com o passar do tempo, como a maioria dos cativos que falava o português era nativa do Brasil, o termo crioulo acabou se tornando sinônimo de nascido no Brasil. Isso provavelmente ocorreu na primeira metade do século XIX. E como a maior parte dos documentos conservados sobre o tráfego é deste século, muitos historiadores acabaram entendendo a palavra com este único significado. Mas parece ter havido um movimento de transição em que muitos traficantes sentiram a necessidade de registrar que várias crianças trazidas da África falavam o português. Assim, milhares de crianças passaram a ser chamadas de africanas crioulas. A contínua compra de crianças africanas por quase meio século gerou uma nova categoria, a aparição da figura do africano crioulo. Por tal categoria, entendemos os que, nascidos na África, ao desembarcarem no Brasil em idades muito terras, eventualmente conheceram maior facilidade em seu processo de incorporação e recriação cultural. Centenas de milhares de crianças podem ser incluídas em semelhante categoria. Se a palavra crioulo significasse apenas nascido no Brasil, o termo africano crioulo seria incoerente. O escravo só poderia ter nascido em um local, na África ou no Brasil. Como crioulo era um atributo cultural, sua função era qualificar o escravo vindo da África, indicando que ele já falava o português. É exatamente esta explicação que encontramos em um anúncio de jornal do século XIX que reclamava a fuga de um escravo. Desapareceu Matias da casa de Gustavo José do Rego, a Rua da Aurora, no Recife. Homem de estatura ordinária, magro, rosto comprido e, ainda que africano, parecendo crioulo por ter vindo da África para o Brasil muito pequeno, ainda mamando. Em outro anúncio, publicado quase 20 anos antes, no jornal carioca correio mercantil, o proprietário do escravo ainda não sente a necessidade de explicar a junção dos termos nação e crioulo. Quem precisar de alugar um moleque de nação crioulo para cozinheiro, dirija-se ao armazém de Braga e Cunha, à Rua Nova do Comércio, número 14. Parece que as pessoas da época entendiam bem que o termo crioulo se referia à integração do africano, à cultura e à língua locais. Isso era mais comum entre os africanos que chegavam ainda criança no Brasil, como explica a historiadora americana Mary Keresh. Um motivo para a aparente facilidade com que muitos africanos aprendiam o português era porque ainda eram crianças e adolescentes quando chegavam à cidade. O fugitivo Simão Ganguela, com cerca de 10 anos de idade, era capaz de falar português muito bem, depois de apenas sete ou oito meses vivendo com seu senhor. Isso significa que centenas de milhares de crianças africanas podem ter sido vendidas como crioulas. Vale dizer também que sem a identificação da origem africana, os comerciantes do tráfico interno não tinham de pagar imposto de importação à coroa. Os navios negreiros não registravam as idades dos escravos, até porque nas sociedades africanas não havia o costume de contar em anos a idade das pessoas, porque não utilizavam nosso calendário gregoriano. Assim, os capitães dos navios negreiros só registravam o sexo dos africanos transportados e a idade nem chegava a ser estimada. Os cativos eram listados de acordo com o imposto que pagavam. As crianças de colo eram isentas do imposto da coroa, por isso nem entravam nos registros. As crianças pequenas que já andavam pagavam metade do imposto de um adulto. Por isso, todos os africanos acima de quatro palmos, ou seja, apenas 88 centímetros, pagavam impostos de adultos. Isso significa que crianças de quatro ou cinco anos já entravam na categoria dos impostos para adultos. A historiadora Marília Ariza explica que impostos da coroa cobrados sobre as crias de peito e de pé, crianças de colo e crianças que já andavam respectivamente, eram nulos no primeiro caso e menores do que aqueles cobrados sobre os adultos no segundo caso. Comerciantes de escravos, assim, podiam atulhar de crianças africanas suas embarcações, completando o espaço não ocupado por adultos e ampliando seus ganhos, mesmo que com carga de menor valor. tirando estas questões burocráticas, não havia qualquer outro detalhe sobre a idade ou a altura dos escravos embarcados. A historiadora Katia Matoso nos conta que os navios negreiros embarcam mais homens do que mulheres, aproximadamente dois homens para cada mulher, mas ignora-se praticamente tudo sobre a idade dos cativos. Efetivamente, os lactentes e as crianças pequenas pagavam metade das taxas. Portanto, a ausência do registro das idades nas embarcações permite todos os tipos de distorções na estimativa das idades dos africanos embarcados. Classificar como adultos todos aqueles que pagavam o imposto cheio para a coroa pode ser um equívoco que a historiografia tradicional sobre a escravidão parece ainda não ter considerado. de qualquer forma, a falta de informações mais precisas torna impossível saber quantos destes africanos eram de fato crianças, adolescentes e adultos. Além disso, havia bons motivos para que muitos traficantes vendessem crianças africanas como se fossem crioulas. O preço de um escravo crioulo, por exemplo, era quase o dobro do valor de um africano da mesma idade. Existem muitos registros de comerciantes que compravam escravos menores para ensiná-los o português e, depois de alguns meses, vendê-los como crioulos. apesar de serem mais caros, os crioulos eram mais desejados pelos senhores de escravos porque davam menos trabalho na integração com outros escravos nas senzalas e já entendiam as ordens do senhor para começar a trabalhar logo que chegasse a fazenda. Os africanos adultos normalmente tinham mais dificuldade de se integrar à cultura local. Já teriam vivido tempo suficiente na África para absorver todos os traços culturais de seu povo. Por isso, quando chegavam ao Brasil, resistiam mais em aceitar sua condição de escravo, em entender a cultura local e em aprender uma nova língua. Para os compradores de escravos da época, a dificuldade no aprendizado do português só podia significar uma coisa, pouca inteligência. Por isso, chamavam os africanos adultos de boçais. Ao dar uma ordem ao escravo que não falava a língua portuguesa, o senhor pensava que ele era teimoso ou simplesmente voluntarioso e desobediente. Isso reduzia o valor de venda do escravo adulto africano. Apesar disso, aprendemos nos livros didáticos que a maioria dos escravos vindo da África era de homens adultos. Essa informação é no mínimo suspeita, porque o baixo preço pedido por esse tipo de escravo revela que havia pouca demanda por ele. É claro que ele valia mais que as crianças africanas, mas não muito. Mesmo depois de anos no Brasil ainda falavam o português com dificuldade. Havia um ditado sempre repetido pelos senhores de escravos. Um crioulo vale quatro boçais. Os boçais eram tão desvalorizados que até os escravos brasileiros os tratavam como inferiores, como conta Henry Koster em seu Viagens ao Nordeste do Brasil. Os africanos são considerados por seus irmãos de cor, os brasileiros, como seres inferiores e a opinião pública estabeleceu uma linha entre ambos, de tal sorte que o escravo importado crê que o crioulo e ele não tem origem comum. Já as crianças e os adolescentes só eram considerados boçais nos primeiros dias após a chegada ao Brasil. Pouco tempo depois passavam a ser chamados de ladinos, porque em poucos dias já aprendiam algumas palavras e em pouco tempo já passavam a se comunicar melhor e entender o que lhe pediam. Não resistiam às diferenças culturais e eram mais submissos do que os adultos. Como eram ladinos ou espertos, logo estariam dominando o português. isso valorizava o seu preço e só não custavam o mesmo que um africano adulto porque ainda não tinham a mesma força que ele para trabalhos mais pesados. O historiador Luiz Felipe de Alencastro revela que um relatório apresentado por um funcionário do Brasil holandês a diretoria da Companhia das Índias Ocidentais atribui a maior produtividade dos engenhos luso-brasileiros aos escravos ladinos expondo as características dos grupos culturais africanos. Por isso, o termo crioulo parece indicar que o africano já havia concluído seu processo de integração à cultura local e aprendido o suficiente do português. Sabendo disso, muitos comerciantes compravam crianças e adolescentes africanos para vender depois a um preço maior. Essa prática pode ter aumentado bastante o número de crianças crioulas dentro do comércio interno de escravos. Isso explicaria porque mesmo com uma taxa de mortalidade altíssima, os plantéis de escravos nas fazendas e nas cidades possuíam tantas crianças crioulas acima dos 5 anos de idade. A proporção média de 30% de crianças tanto no mercado interno quanto nas escravarias se assemelhava também à proporção de crianças trazidas da África para a América. Geralmente, as crianças representavam em torno de 35% dos escravos vendidos e as mais velhas compunham a maioria deste grupo. É a mesma proporção de crianças no comércio de africanos no Caribe, por exemplo. Dos escravos vendidos em Cuba, 29% eram menores de 15 anos entre 1790 e 1800. Entre 1801 e 1820 eram 35% e entre 1821 e 1835 eram 42%. Em todo o Caribe entre 1751 e 1775 as crianças africanas que chegavam do tráfico atlântico também representavam 30% dos escravos vendidos. Quando olhamos mais de perto o comércio interno de escravos no Brasil notamos que ele seguia exatamente o padrão do tráfico transatlântico que oferecia um volume maior de crianças quanto maior fosse a sua idade. Num levantamento feito com as escrituras de compra e venda de crianças crioulas na cidade de Salvador entre os anos de 1850 e 1888 constam 8% de crianças de 4 e 5 anos 38,8% de crianças entre 6 e 9 anos e 53% de crianças entre 10 e 12 anos. Na primeira metade do século 19 a proporção de crianças nas embarcações saltou para 42% sendo que para Cuba e Brasil as crianças eram 41% dos embarques de 1811 a 1867. vendo essas proporções fica difícil concordar com a historiografia tradicional que esse volume de crianças no tráfico interno fosse realmente de crianças nascidas no Brasil simplesmente porque foram registradas como crioulas além da palavra crioulo ter o sentido de criado neste local e não necessariamente nascido neste local a alta mortalidade infantil nas senzalas até os 5 anos era um impedimento óbvio para haver mais crianças crioulas acima dessa idade.